Hoje eu fui no descarte, peguei essa placa de módulo aqui, mas tudo arrebentado, pode dizer que ela faz parte aqui, mas os caras lá quebram tudo para tirar o alumínio, então está tudo arregaçado, mas as peças estão aqui, o transistor de saída está tudo aqui, e peguei essas aqui também, essa aqui peguei por causa desse diodo aqui, esses 4 diodos aqui ó, 6 amperes cada um, mas eu não sei do que é não essa placa, não faço a mínima ideia do que é, essa aqui e essa aqui eu peguei por causa desses bornes aqui ó, esses bornes é resistente, é de parafusar, dá para fazer ligação de saída de som, ó, tudo resistente, essa aqui eu peguei por causa desses bornes, esses bornes, essa também ó, tem quatro bornes, não sei se é de aparelho de som, não sei do que é, mas eu peguei mesmo por causa desse diodo aqui ó, desses 4 diodos, aqui tem um regulador de fonte ó, não sei do que que é esse regulador aqui, tá aqui que é, ele cobrou 15 reais nisso aqui ó, ele cobrou 15 reais em tudo, eu estou aqui no meio da rua, em frente a minha casa, agora eu vou pôr na sacola e levar para casa e ver se tá bom essa saída de som aqui ó, esse aqui é dos antigos ó, não são dos modernos não, esses aqui são os mais antigos, aqueles módulos mais antigos, mas é tudo de um transistor de 80 watts, 10 amperes, todos eles ó, 80 watts, 10 amperes, e esses diodos aqui é bonito, na verdade só esse diodo aqui já custa quase 10 reais, posso comprar na loja, ó, tem, tem aqui, uns relês, não sei porque tem esses relês, que eu não sei do que que é a placa, aqui ó, tem a plaquinha de volume de equalizar o som, aqui tem ó, esse CI aqui ó, como eu disse lá na outra placa, aquele, o circuito de proteção e ele liga o módulo também, quando a pessoa liga o tape, o tape manda 12 volts para ele, ele aciona o resto do módulo, o módulo não fica ligado, aí quando você desliga o tape, ele corta a voltagem e desliga o módulo, senão o módulo fica ligado a vida toda, então eu puço o sinal que o tape manda para ele ó, ele corta o sinal da saída e fazendo com que o módulo desligue, senão o módulo fica ligado a vida inteira, e também é um circuito de proteção, ele aciona o módulo para ligar o módulo, ele desliga o módulo, através de um pulso que sai do tape e tem um circuito de proteção nele. Bom, hoje eu peguei ó, essa placa de módulo aqui ó, com essas duas plaquinhas, com esses diodos, eu tava verificando aqui, eu não sabia para que que era, mas essa placa aqui, essas duas placas, o segundo que eu pesquisei aqui ó, é placa de alarme, acho que de incêndio, alguma coisa a ver com alarme de incêndio, é o que eu consegui ver, pesquisar, Tronix Op, uma placa de alarme de incêndio, segundo que eu vi né, e como eu disse lá, a hora que eu peguei lá na rua, esse circuito integrado aqui ó, eu gravei um vídeo também, um anterior a esse, de uma placa de módulo de carro, e esqueci de explicá-lo. Esse circuito aqui ó, esse circuito integrado aqui ó, além de ele ser um circuito de proteção, que ele arma a proteção do módulo, ele é responsável por ligar o módulo, por acionar o módulo ó, por quê? Porque quando você liga o tape, o módulo está desligado, porque senão ele consome toda a bateria do carro. Então, o que aciona a potência aqui ó, o que faz funcionar a potência, quando você liga o tape, é esse bloquinho aqui ó, esse circuito aqui ó, de proteção e de acionamento. Ele vai fazer ligar e desligar o módulo de potência, porque quando você liga o tape, lá na saída do tape, tem um pulso, eu acho que deve ser um pulso de 12 volts ou 9 volts, mas esse pulso vai acionar esse circuito integrado aqui ó. Acionando ele, ele libera esse circuito para funcionar ó, libera as voltagem e o áudio, aí o módulo passa a funcionar. E quando você desliga o tape, você corta o sinal desse CI aqui ó, você corta o sinal, você cortou o sinal aqui ó, ele também corta o funcionamento do módulo de potência. Dessa forma o módulo de potência fica em standby, é isso que se dá seu nome, fica em standby, fica esperando ligar o acionamento. Então é isso ó, esse CI, ele faz acionamento do módulo, faz ligar o módulo e desliga o módulo quando você liga o tape. Porque ele que manda um pulso para avisar ao circuito de potência que o tape foi ligado, aí ele liga o módulo. Se não, o módulo fica o tempo todo ligado, você desliga o tape e ele fica ligado, se isso aqui não estiver funcionando perfeitamente. Aí descarrega a bateria do carro, ele consome todinha a bateria do carro. E olha, olha os bornes aqui ó, tem ferrujadinho, mas está tudo aqui ó, está tudo bom ó. Parafusados, olha, os bornes aqui ó, está tudo aqui ó, só que quebrado, tudo é placa lá ó. E lá eles quebram mesmo. Na hora que eles vão desmontar lá, eles querem tirar o alumínio no ferro velho e sai regaçando tudo. Mas aqui está explicado, aqui no outro vídeo eu não expliquei a respeito disso aqui. E essa placa, segundo o que eu vi no Google, na pesquisa que eu fiz, é uma placa de alarme de incêndio. Para alarme de incêndio, não sei como funciona. Eu só peguei por causa dos quatro diodos ó. Esses diodos ganham uma amperagem alta, 6 amperes cada um. Tem esses resistores aqui ó. Tem esse aqui também ó, de 5 watts. Tem esses bornes aqui ó, que dá a utilidade. Tem esses relés ó, tem 3 relés. Esse relé aqui e esses dois aqui ó. São os relés, capacitores bons também. A chave seletora aqui ó. Essa chave aqui também é boa, porque ela aguenta amperagem alta ó. E esses bornes aqui, eu estou novinho ó. Tem uma saída de som, fica bom para ligar. Beleza? E o rapaz me cobrou 15 reais isso aqui ó. E tudo isso aqui ó. Esse aqui me custou 15 reais. Mas só dois transistores desse aqui já paga 15 reais. Pra quem sabe, se esse transistor de potência é de 80 watts, 10 amperes. Mas dois transistores desse já paga os 15 reais. Porque eles são originais. Porque eles são de montadora. Ok? Ó. Aqui ó. Eu vou fechar. Aqui não dá para consertar. Isso aqui eu vou tirar os componentes. Porque aqui não tem como consertar isso aqui ó. Tá muito arrebentado. Não dá para consertar uma placa dessa. Não tem como. Assim, se for falar assim, vamos consertar, a gente conserta. Mas fica um negócio todo ceboso remendado. Uma coisa toda detonada, mal feita. Gambiarra. Uma gambiarra bem ridícula. Então não vou consertar isso aqui não. Vou tirar os componentes. Corre aqui na componente. Beleza. Beleza. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.